O TEMPO HOJE No Agreste, no Sertão de Pernambuco e no Arquipélago de Fernando de Noronha, o tempo fica parcialmente nublado, sem chuva, ao longo do dia. Nesta madrugada, a temperatura mínima foi de 17 graus no Agreste. As máximas previstas são 32 graus na região metropolitana e na Mata Norte, 33 graus na Mata Sul, 34 graus no Agreste, 36 graus no Sertão e 30 graus em Fernando de Noronha. É importante ficar atento aos avisos da APAC, tomando os devidos cuidados pelas condições do tempo. Para saber outros detalhes, acesse apac.pe.gov.br. Repetindo, apac.pe.gov.br. Da Agência Rádio C de Notícias, Kennedy Lacerda.